Bom, eu sou Rafael, meu nome é Rafael Alô, na época do falecido Boechat, meus amigos me sacaneavam que o Rafael Alô, que trabalhava com comunicação e que trabalhava ainda por cima, que já trabalhou em telefonia, na Oi Natim, eu era quase um predestinado, então foi engraçado. Basicamente, a minha história é a seguinte, eu sou graduado em desenho industrial, mas praticamente nunca exerci, exerci durante o meu período de estágio e eu tinha a intenção de desenhar carro na época e tal, sonho de moleque, mas acabou que não foi para frente, mudou, a coisa mudou. E acabou que depois eu acabei gostando muito da parte de empreendedorismo, que eu tive muito contato na faculdade, puxava muitas matérias e tal de empreendedorismo, de economia e acabei desenvolvendo esse lado. O primeiro contato foi com aquele livro famoso Pai Rico, Pai Pobre, então ajudou a desenvolver muito essa veia. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu também queria trabalhar em empresa grande, empresa que a gente às vezes acha que é o caminho e nem sempre é. Então, trabalhei na Tim, trabalhei na Oi, trabalhei na parte de marketing deles, foi muito legal. Acrescentou muito para o meu background. E nesse meio tempo, eu acabei fazendo uma MBA em gestão empresarial. E foi quando aí, de fato, eu me enveredei para o lado do empreendedorismo e fui. Hoje eu trabalho com marketing, principalmente para a parte de rede social e tudo. Mas eu e minha atual esposa, nós já tivemos um veículo, a gente já teve um guia de bairro, que iniciou em 2010, mas em 2017, obviamente, com o mundo digital, que a coisa foi mudando ao longo do tempo, a gente acabou indo também para a parte do digital. Hoje ela também não está comigo. Hoje ela tem um pet shop, porque onde a gente mora apareceu uma oportunidade e ela sempre gostou. Então, ela gostou, ela pegou a oportunidade e foi. Hoje ela trabalha com o pet shop, mas tudo que ela faz da parte de marketing, obviamente, é ela que faz. Então, assim, é muito legal. E você? Que bacana. E tu está no recreio no Rio de Janeiro, né? Estou no recreio, estou no recreio, exatamente. Bacana. Bom, pessoal, os amigos, então, do Rafa, que não me conhecem. Meu nome é Priscila Boeira, eu moro na cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Eu trabalho com marketing, eu sou jornalista por formação, trabalhei com isso ao longo de 10 anos. Era repórter, trabalhei em vários veículos aqui da Serra Gaúcha. E aí, depois, faz três anos que eu decidi empreender na área do marketing, porque eu comecei a me especializar mais para essa área também. Comecei, gosto muito de jornalismo, tanto que a gente resolvi fazer uma série de lives agora durante... Tô um bicho aqui, gente. Tô um pouco de medo, mas se eu gritar vocês relevem. Eu gosto muito de jornalismo, então decidi fazer uma série de lives agora na época de coronavírus, porque a gente precisa informar a população e contextualizar com vários segmentos. Mas, hoje, eu trabalho propriamente com estratégias de marketing, tanto digital quanto offline, para diversas empresas, criação de site, etc. Muito parecido com o que tu faz propriamente. E hoje a gente vai dar algumas dicas sobre marketing. O título da nossa conversa aqui, que eu coloquei, é como reforçar sua imagem em tempos de crise. E a gente tinha falado nos bastidores sobre algumas coisas que a gente estava vendo que a gente não sabia se era oportunidade ou oportunismo. O que tu acha, Rafa? O que tu tem visto? A linha tênue que, de repente, pode ser uma grande bobagem que a empresa está fazendo e pode queimar ela para sempre. É, a gente tem visto muita coisa, né? E, assim, o Flávio Augusto, ele já dizia, na verdade, não foi nem o Flávio Augusto que ele repetiu isso uma vez, eu já tinha ouvido isso, que toda crise é uma oportunidade escondida. Mas a gente precisa definir, nesse meio tempo, o que é oportunidade e o que é oportunismo. O Edu Azerido, ele é meu amigo, meu irmãozão, e ele falou de oportunismo. Então, ele deve estar falando assim, ah, eu oportunista e tal. Ele é nota 10. E o que eu defino como oportunidade é algo que você faz em prol de você e da sociedade. Se você consegue desenvolver algo em tempo de crise, é onde você, obviamente, beneficia a sociedade, mas você também tira proveito através de um novo negócio, mas você gera valor ou agrega valor à sociedade, isso é uma oportunidade. E qualquer coisa, além disso, eu já considero o oportunismo. Por exemplo, eu citei o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, na década de 90, a gente tinha inflação a 86% ao mês, instabilidade política, enfim, estava uma situação muito complicada. E foi quando ele resolveu expandir, fundar e expandir o WhatsApp. Então, ele viu uma necessidade na época das pessoas falarem inglês, o Brasil se abrindo ao mundo novamente. Então, isso foi uma boa oportunidade. Uma coisa que eu considero hoje também oportunidade, devido à situação que nós estamos passando, são a parte de delivery. Toda parte de delivery hoje está aproveitando a oportunidade, exatamente. E aí vem a parte do oportunismo, porque o oportunismo tem o que é pejorativo. Assim, quando você... Para a gente colocar a observação aqui do Eduardo, né? O Eduardo está dizendo que como consumidores temos que saber filtrar e como empreendedores temos que saber agir na oportunidade. E qual que é essa diferença, né? Eu tenho visto assim, por exemplo, eu... A gente fica dividido. Afinal, será que certa empresa que está doando, por exemplo, alimentos para grupos de médicos? Ela está sendo oportunista ou ela está realmente sendo caridosa? Ou ela está aproveitando esse momento para mostrar sua marca? Porque sabe que as pessoas vão compartilhar Instagram. Isso, será que isso vale ou isso vai acabar gerando uma certa aversão? Porque muitas pessoas aplaudem. Dizem, nossa, que legal, aquela empresa que está entregando pãozinho, cacetinho, né? Enfim, pizza para os médicos. Mas outros dizem, não, peraí, tem alguma coisa errada e essa empresa está se aproveitando. Qual que é a tua opinião sobre isso? A Ambev também, que o pessoal está falando. A Ambev resolveu fazer álcool gel. Isso é oportunismo ou oportunidade? Pois é, o que acontece? Eu acho que vai muito de cada um nessa hora, né? Porque a gente não consegue agradar gregos e troianos sempre. Então, eu acho que vai de cada um, principalmente no momento onde nós estamos politicamente muito polarizados, né? A gente nem cabe entrar nessa seara aqui da nossa conversa, né? Porque eu acho uma besteira sem tamanho. Mas, por exemplo, quando a Ambev resolve fazer álcool gel e doar, é uma coisa. Agora, se a Ambev está fazendo álcool gel para vender, isso aí já é complicado demais. Então, por exemplo, como eu tenho visto farmácias vendendo álcool gel a preços exorbitantes, inclusive farmácias de manipulação. olha, nós produzimos álcool gel. Gente, ok, mas como que está sendo feito isso, sabe? Eu vi anúncio no Facebook, assim, olha, álcool gel manipulado a, sei lá, 10 reais. E assim, patrocinado. Sabe? Um negócio que eu já acho que já passou um pouco do limite, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto, por exemplo, as outras empresas que estão fazendo álcool gel ou outros produtos, máscara, por exemplo, que mudam a sua produção para atender a demanda, seja doando ou seja com uma negociação particular entre o hospital e a empresa, que muitas vezes não cabe para a gente, mas hoje é uma necessidade. o álcool gel em si é só um exemplo, mas máscara, equipamento de proteção, né? Eu tenho eu tenho clientes que são da área médica, né? Que eu costumo às vezes até entrar em cirurgias para para fazer imagens e tudo, né? E você vê que é uma uma é muito específico o trabalho, né? e existe todo um cuidado, principalmente com o material que as pessoas não imaginam, né? Eu entro na cirurgia e existe um um campo, né? Que fica isolado, assim, mentalmente isolado, existe uma linha, né? Que determina ali aonde só quem está envolvido na cirurgia pode entrar, né? Que é o cirurgião, o anestesista, a instrumentadora, né? Então, atender esse público, principalmente agora, eu acho fundamental. Agora, você se aproveitar para vender para o consumidor, afinal, alguma coisa por causa do pânico, isso é, para mim, é surreal. Isso, para mim, a gente podia fazer uma lista dessas empresas e falar assim, olha, você vendeu, você foi oportunista nesse momento, então, assim, vamos esquecer de você. É, eu acho que sim. e tem aqui a paladeira comentando aqui com a gente, acho que não só as empresas, mas muita gente está aproveitando para vir com fórmulas mágicas. Eu não tenho visto pessoas com fórmulas mágicas, mas eu tenho visto posicionamentos, crenças, né? Algumas pessoas que dizem, ah, eu vou ajudar através de reiki coletivo, acho bacana, né? Uma crença, ah, eu vou ajudar através de uma meditação, através de pilates coletivo, talvez todo mundo está tentando encontrar uma forma de ajudar nesse momento, mas eu tenho visto também empresas, tem gente aqui falando de cursos online para, ah, reforce o marketing, é hora de vender agora, porque está todo mundo, você tem que vender agora, então, tem gente vendendo cursos online, mas como pagar esse curso também, né? Porque afinal, você está sem grana. Pois é, é, a Patrícia, ela é uma pessoa ótima, eu amo a Patrícia, a Patrícia me ajudou muito nesse início e ela é uma profissional excelente, né? Assim, muitas vezes eu até me espelho na Patrícia em muita coisa e, de fato, às vezes eu concordo muito, né? Eu acho que existem coisas e coisas para se vender, nessa questão, a gente acaba entrando na seara de como vender e a gente não vai conseguir agregar. Então, por exemplo, eu estou aproveitando o tempo para fazer cursos, 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 seja gratuito, seja pago, ou então revendo algumas coisas, então... Exatamente, exatamente. Mas, de fato, a gente tem que pensar nesse momento, Enquanto a solidariedade é muito grande, o impacto financeiro ainda não atingiu a gente, porque nós estamos basicamente fechados há, sei lá, uma semana, no máximo, se for nem isso, mas... E se isso perdurar muito tempo, sabe? Eu não sei se nós, enquanto sociedade, estamos preparados para uma mudança tão brusca em tão pouco tempo. A gente volta, eu costumo pensar muito nas épocas anteriores, quando a gente fala, por exemplo, não sei aí, de revolução industrial. Quando a gente fala de revolução industrial, a mudança foi rápida, mas ela teve um processo, ela teve uma série de coisas, uma série de eventos onde as pessoas foram percebendo que a coisa estava mudando. Fordismo, toyotismo, tudo isso, você mudou a indústria, existe uma coisa, e se a gente demora, sei lá, um ano para resolver essa situação? E se, por um motivo do destino, os remédios que estão já produzindo não forem eficazes? Quanto tempo a gente vai perdurar nessa situação? Quantos meses? então, a gente precisa rever isso já com a parte do impacto financeiro da coisa. Eu acho que a partir do momento a gente vai ser obrigado a ver essa situação. Sim, com certeza. A gente está passando por uma fase agora que vai ser crucial até para desaparecimento de diversas profissões que já vinham se alastrando. eu não sei até onde, por exemplo, o trabalho de marketing agora, muitas empresas, marketing, agências que trabalham com empresas pequenas, que é o meu caso, pequenas e médias empresas, vai ser complexo, porque normalmente essas empresas, elas também já não têm às vezes, muitas vezes, eu tenho clientes que são ótimos, que têm uma visão assim, muito à frente, mas também tem clientes que tu precisa provar todo momento que é necessário o marketing. E talvez agora o crise seja um dos primeiros gastos que eles cortem, porque para que eu vou investir em marketing agora sendo que eu tenho que pagar as contas. No entanto, é extremamente necessário porque nós estamos nesse momento extremamente tecnológico em que muitas vão continuar com o marketing. Então é dúbio, é incerto, ninguém sabe direito como é que a gente vai proceder, né? E também há outras profissões que são menos prezadas pela sociedade muitas vezes e que hoje a gente vê o quanto são importantes, porque muito se fala dos médicos, dos enfermeiros, mas quanto se fala dos garis, quanto se estão se falando das caixas de supermercado que estão lá trabalhando e pessoal que fica recepcionistas de postos, os frentistas, essas pessoas estão fazendo o país tocar e está se movimentando enquanto a gente está dentro de casa aqui, insere o que fazer, né? Então a gente tem aqui num outro assunto que é as mudanças muito arrepentidas da sociedade que você estava falando. Que mudanças que você acha que pode daqui a pouco acontecer? Uma coisa assim que desbaia isso aqui é o caminho. É, eu acredito que até voltando no que você falou, eu acho que a nossa profissão enquanto marketeiros, enquanto vendedores de produtos dos outros, eu acho que isso corre um sério risco a partir do momento em que você tem hoje celulares com câmeras excelentes, tirando o meu, que pelo jeito não funciona direito, mas o quanto nós vamos agregar para esses profissionais daqui pra frente, porque barbeiros, cabeleireiras, manicures, depiladoras, cozinheiros, enfim, todas as profissões hoje têm acesso a um dispositivo de tecnologia que pode fazer, você pode iniciar hoje qualquer divulgação, qualquer coisa do seu trabalho sem precisar de uma pessoa especialista em marketing, hoje quanto material online gratuito a gente tem disponível, o próprio Facebook, as pessoas elas não perceberam que se elas abrirem um chamado lá no próprio Facebook, já já uma pessoa do Facebook te liga para ensinar a funcionar a coisa, sabe? Aqui mesmo onde eu moro no meu prédio eu estava conversando com o rapaz com o dono da barbearia, ele falou, cara, olha só, estou começando, não tenho dinheiro para pagar, então tenho muito pouco, o que eu posso fazer? Eu falei, cara, olha só, o que você acha? Você não precisa de uma coisa muito grande, hoje você tem ferramentas excelentes, por exemplo, não é nada, não é nada, se você pega um aplicativo pago como o próprio Canva, que as pessoas usam muito e assim, eu não vou desmerecer essa utilização porque não são todas as pessoas que têm disponibilidade de pagar 300, 400, 500, 1.000, 2.000 reais para uma pessoa, para uma agência para fazer o trabalho e eu peguei a câmera, foi engraçado porque eu peguei a câmera da barbearia e falei assim, cara, me presta seu celular que você usa para responder o WhatsApp, aí ele assim, esse celular é uma porcaria, aí eu falei, cara, olha só, é porque você não está sabendo, você não precisa de um marketing, você precisa de um curso de fotografia, aí comecei a fazer algumas fotos, coisas bobas, você pega produto, bota um na frente do outro, pega um ângulo legal e faz a foto, ele falou, cara, como assim? Aí eu falei, pois é, e você está precisando de que, sabe? Você pega essa foto, bota no teu story, consegue escrever com o próprio aplicativo do Instagram, botar o preço do corte, o preço do produto, cara, você não precisa de nada, o que você precisa é ativar o cliente, a partir do momento que você ativa e cativa o cliente, ele vem, né? Então, assim, eu acho que a gente que trabalha hoje com pequenas empresas e até muitas vezes profissionais liberais, a gente corre um sério risco, disso, né? Porque em breve eles vão saber que de fato isso é necessário, é importante e o melhor, eles fazem, vão poder fazer do jeito deles, né? Agora, de fato, existe a questão da regularidade, existe a questão do comprometimento em fazer um conteúdo que não é uma coisa fácil, é dificílimo e isso você pode falar melhor do que eu, porque eu acompanho o seu trabalho e meu Deus do céu, você ir, por exemplo, até uma veículo para fazer uma matéria que você faz que ficam espetaculares, eu imagino o quanto, não digo assim, de perda de tempo, mas o quanto que você precisa despender de tempo para fazer o conteúdo e isso é a principal situação, porque a partir do momento que a sua agenda enche, né? Todo mundo só tem 24 horas, e aí, o que você vai fazer? Você vai atender o seu cliente ou você vai fazer o conteúdo? Antes de explicar um pouquinho sobre isso, vamos falar aqui com o pessoal que está participando muito, que legal, estou muito feliz com essa interação, bem feliz, dá um oi para todo mundo que está aqui, o Acer Boroto, a Morgana Facchinelli, a Marília Santos, Johnny Rigoni, meu irmão Renan Boeira, Vitor Gref, a Bettina Lima falou que ela vai continuar trabalhando, distribuindo os produtos no Rio de Janeiro, abastecendo, com certeza, muito necessária. Ela é uma das que não pode parar, de jeito nenhum, ela vai ter que se readequar de alguma forma, isso a gente vai falar também, eu tenho aqui algumas coisas que podem ajudar. Tem aqui o JCNS, entendo que o marketing não deve ser tratado como despesa, custo sim com investimento, mas é difícil, a Mota Mônica, a Mota Mônica está dizendo estou cursando marketing e adorando aprender com vocês, ai que legal, muito bonito isso. Valeu Maricinho. Gente, então assim, o que eu tenho percebido, pessoas tendo acesso fácil para fazer uma postagem, como nós marqueteiros podemos agir, realmente está sendo fácil, mas eles não estão conseguindo muitas vezes, se fazer direito, porque a gente tem o estudo do que funciona, a gente estuda muito, a gente não para de estudar nunca, né Rafa? Então vejam, agora estou aproveitando esse tempo livre, porque eu realmente estava com a minha agenda assim, ou eu estava a ponto de já contratar duas pessoas ao mesmo tempo, de tanta coisa que estava acontecendo, muito bom, estava muito feliz, agora não sei como vai ser, mas eu tive um momento de depressãozinha, de um dia, nesse momento Corona, pensando, agora que o ano ia ser incrível, eu estava com projetos muito legais, aí eu chorei, eu fiquei, mas assim, foi um dia, eu disse, não, vamos agir, vamos agir, a mente tem que funcionar, vou fazer umas lives aí para ficar inspirada, por quê? Porque eu pensei também, isso não é só para eu poder ficar animada, mas é uma estratégia, né Rafa? tu sabe que quando momentos de crise, o que a gente faz, pessoal? A gente reforça a nossa imagem, a gente reforça a nossa imagem porque a crise vai passar e quando ela passar, as pessoas vão se lembrar daqueles profissionais que compartilharam conhecimento com elas, então, isso que eu estou fazendo também, não é só para eu ficar feliz aqui dentro da minha casa, eu também estou pensando no futuro, eu tenho que fazer alguma coisa, não estou vendendo nada, pode ser que eu passe necessidade nos próximos meses, mas o que eu estou me importando agora é reforçar a minha imagem porque isso vai passar tudo a passageiro. E hoje, estou falando como é que é difícil fazer conteúdo, o meu foco principalmente é marketing e conteúdo, eu tenho outros profissionais que trabalham comigo, eu tenho designers que trabalham comigo e fazem as artes, eu tenho profissionais que desenvolvem sites, mas todo o conteúdo, a estratégia, isso passa por mim. e eu vejo a dificuldade de encontrar pessoas que escrevam certinho sem nenhum erro ou que façam uma estratégia dentro daquela necessidade daquele cliente, que façam a linguagem apropriada, porque às vezes a linguagem, eu já tentei contratar pessoas para fazer cronogramas que eu chamo que são, então, um dia tal vai entrar uma arte tal com um texto tal, nossa, a linguagem totalmente fora para a realidade daquele cliente, então, é complicado, a gente estuda muito para adequar para cada situação, tem que ter isso, né? Exatamente, eu pego esse gancho exatamente, justamente, para falar da linguagem, a linguagem que eu uso com o cirurgião não é a mesma linguagem que eu uso com o barbeiro, isso precisa estar muito claro, mas eu reforço também que muitas vezes o cliente precisa entender que o profissional é a gente, isso é fundamental, eles precisam acreditar na gente, que a gente estuda para isso, é que marketing não é só fazer a postagenzinha, muito pelo contrário, muitas vezes a postagem vem seguida de uma interação que é aquela pessoa que interagiu, ela vai cair no funil que vai levar para um tipo de anúncio, e esse tipo de anúncio vai, tem a intenção muitas vezes de capturar para um determinado produto ou para outro, enfim, isso vai de acordo com cada cliente, então é engraçado porque muitas vezes, assim, eu já me peguei muitas vezes chateado porque tinham clientes que não acreditavam, que não acreditavam, que ia fazer do jeito, não sei o que, papapá, alguns, alguns de fato a gente precisa até ouvir, eu tenho clientes que eu ouço muito, muito mesmo, até porque muitas vezes ele recebe uma interação, um tipo de feedback que eu não estou recebendo, de repente no próprio consultório, isso é importante eu ouvir dele, mas, de fato, alguns clientes são problemáticos e precisam entender que os profissionais somos nós, que a gente saca muito do que a gente faz e não do que ele faz e vice-versa. Sim, verdade, o pessoal aqui está participando bastante, fico bem... É, verdade. O Eduardo Azeredo novamente falando que a redação de fato é uma das maiores barreiras, muito por falta de cultura e entendimento do nicho, não necessariamente conhecimento grande, é verdade, verdade, porque a criatividade, mas às vezes acontece de chegar a pessoas que eu tentei trabalhar que não acentuam, que não colocam vírgula, que não colocam ponto e aí é um retrabalho todo que tem que fazer e é complicado, sabe? Então, a gente está num país que as pessoas são, em grande maioria, analfabetas funcionais, elas escrevem, elas leem, elas falam, mas elas não sabem a língua portuguesa e isso é uma barreira bem grande para quem produz conteúdo, né? É, e também o que acontece, muitas vezes a linguagem que a gente vê, a gente trabalha com todo tipo de cliente, que atende desde a classe mais humilde até a classe mais alta, mas, assim, eu também não sei se eu consigo aceitar muito essa coisa do ah, mas o meu cliente quer ouvir o erro de, quer ver o erro de português, não necessariamente, porque, não é porque o cliente tem o público, né, tem o público que é mais humilde, que vai comer um S de um plural, sabe? Não é assim, né? Eu acho que existe em forma de forma. Eu acho legal, as gírias, gírias são muito legais, tem que usar mesmo gírias tudo para o público ideal, mas a pontuação e tudo mais, nossa, isso aí não pode. O pessoal aqui falando, não, não sabem redigir formalmente, mas quem é que fazem sem o conhecimento do trabalho e agem somente como foi ensinado, estou passando nesse momento, fazem sem o conhecimento do trabalho e agem somente como foi ensinado, estou passando, ah, entendi, sim, sim, acontece muito, a gente sai da faculdade, a gente sabe, né? Não formado propriamente, é uma noção, aí a vida vai lá e te ensina, às vezes, do pior jeito, errando um monte, no jornalismo também foi assim, acontece que a gente vai pegando essa bagagem e reinventando para o nosso novo trabalho, né? Outros assuntos que nós temos aqui, como gerar e pegar valor em época que os preços dispensam? Quando a crise se agarrava. É, eu acho que nessa situação, que a gente está vivendo está sendo ótimo para as pessoas repensarem suas estratégias. Eu não sei, eu não sei, eu ia até te perguntar isso, mas assim, para mim, hoje, está todo mundo tendo que sentar na cadeira e vamos lá, vamos repensar o nosso mix de marketing, né? Vamos lá, quatro P's. Lá atrás, preço, praça, produto, promoção. eu preciso eu preciso enquadrar o meu produto dentro desses quatro P's, né? De forma a continuar que meus clientes continuem consumindo, né? Mas eu não posso muitas vezes estar na minha loja, não posso muitas vezes fazer o delivery e muitas vezes eu não posso receber o cliente. Complicado. O que você acha? Complicado. É, então agora tem as barreiras, né? A gente vai estar, eu, o que eu estou fazendo nessa questão de preço, né? Eu vi que eu estava perdendo muitos clientes porque eles não tinham capacidade de pagar. Eram pessoas que queriam fazer marketing, mas a gente sabe como é difícil muitas vezes desprender, como tu falou, às vezes 500, 600, mil, dois mil e leva tempo, é muito trabalho, a gente tem que cobrar, né? Que realmente é um trabalhão para fazer certas coisas. Mas aí eu comecei a fazer um trabalho de mentoria, então eu desenvolvo assim um trabalho que eu olho para aquela situação daquele cliente, o que ele precisa, onde ele quer chegar e tudo mais, a linguagem que ele tem que passar ao público-alvo dele e em cima disso eu desenvolvo um calendário anual de comunicação para que ele se baseie naquilo, eu falo várias estratégias, eu ensino a fotografia para determinado produto dele, vídeos, como ele tem que se apresentar, dicção oratória, diversas coisas e nisso, por uns três meses eu digo, agora vai, vai que tu aprendeu, tu já consegue sozinho, consigo cobrar um valor menor, ele não vai ficar comigo para sempre, mas ele entende que ele vai ter, é um tipo de cliente que já tem um certo domínio e interação nas redes sociais, eles têm uma intimidade já, porque alguns realmente, alguns não consigam fazer mentoria porque eles não têm intimidade, eles não sabem usar Instagram, Facebook e tudo mais, mas aqueles que conseguem eu estou fazendo isso e aí tem gerado um novo produto legal, agora, praça, praça também é complexo, algumas empresas eu vejo que ficam, ah não, mas aqui funciona assim, não, aqui não é assim, não gente, mudou tudo, as pessoas aqui, olha só, elas estão, qualquer lugar do mundo assistindo a gente nesse momento, eu vejo, desculpa, até te cortando, mas assim, dentro desse mesmo gancho, você vê que a gente, eu não vejo muita diferença, por incrível que pareça, de uma cidade como Garibaldi, que tem, sei lá, 30, 40, 50 mil habitantes, pro Rio de Janeiro, que tem, hoje, 6 milhões, não vejo, porque as necessidades, são, do comércio é a mesma, você só adequa a realidade de cada local. Isso, verdade, o pessoal aqui está dizendo, pô, reprovei isso aí, no MBA, o nosso, Betina Lima, eu trabalho com pessoas que, nossa, escrevem barbaridades, e aí, você tenta corrigir, não aparece, e ainda fica um chateado, se dá, tranquilo. No caso, no caso da, 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 da Betina, aí, nossa senhora, cara, eu já pensei em várias coisas aqui, por exemplo, é, obviamente, ela vai ter que reforçar, a questão da imagem, da, da, dos profissionais que fazem a entrega, obviamente, ela que trabalha com, com distribuição, na, isso é a primeira coisa, ela vai ter que começar a fazer, alguma coisa mais institucional, né, para os, porque, provavelmente, quem trabalha com distribuição, provavelmente ela tem, o ponto de contato com o cliente, né, no caso, o mercadinho, o ponto de venda, o PDV em si, então, provavelmente ela tem um vendedor, e ela tem depois a entrega, nesse meio tempo tem o pedido, tem tudo isso, né, obviamente, eu já pensei em, em algumas coisas, tipo assim, e-mail, material promocional, aonde, obviamente, já tem que falar assim, olha só, nós estamos preparados para lidar com a nova realidade, então assim, nossos vendedores, nossos entregadores, a partir de agora, vão vir com, sei lá, antes de se entregar, vão fazer a estenilização do material, sei lá, alguma coisa do gênero, né, vai ter que fazer uma limpeza prévia, alguma coisa que, aonde o mercado, na hora de receber, ele fala assim, opa, peraí, eu estou recebendo um material seguro, eu estou recebendo um produto seguro, e isso é o que vai começar a contar a partir de agora, porque ela é um serviço que está por trás e não vai parar, não vai parar, porque senão ela não entrega para o mini mercado, senão ela não entrega para a padaria, senão ela não entrega, e aí não chega nada na gente, agora, como que ela vai passar a abordar isso, pode ser um diferencial competitivo para ela, a partir de amanhã. É, eu vejo que agora, vamos entrar agora no setor tendências, pode ser? Vamos entrar em tendências, por exemplo, agora a gente vai ver realmente, quem domina um outro marketing, que tem, ainda existe, e é o mais essencial do que nunca, que é o relacionamento, porque entender de ferramentas digitais, escrever certinho, fazer um design legal, muita gente está sabendo fazer, tem os cursos aí para formar pessoas para isso, mas é aquele traquejo de chegar na pessoa, de conversar, de marcar um cafezinho com aquele teu cliente, sentar lá, conversar, saber como é que está a vida dele, e isso vai fazer toda a diferença a partir de agora, porque a concorrência vai estar tão grande, tão grande, a preço de repente despenque, quem tiver esse tipo de relacionamento com o seu público-alvo, com as pessoas que tu quer captar, criar uma rede, acho que vão conseguir manter os clientes, e também fazer novos clientes, porque a gente precisa hoje mais do que também de amigos, a gente gosta de falar, mas a gente precisa ouvir, e as pessoas estão tão carentes, o que que tu queres? É verdade, é verdade, eu acho assim, eu costumo desenvolver muitas amizades com o meu trabalho, hoje eu tenho um cliente que, além de ser meu cliente, muitas vezes a gente briga, muitas vezes ele me dá expor, mas ele é um cara nota 10, hoje nós somos muito amigos, transcendeu já a questão só do trabalho, e muitas vezes a gente pensa que sai para discutir coisa de trabalho, e acaba nem falando, e aí ele fala, a gente tinha que resolver tanta coisa e não resolveu, mas ao mesmo tempo, tem dias que a gente, aquele que fala, pô, vem aqui em casa para a gente bater um papo, ficar aqui, tomar uma cerveja, e a gente só fala de trabalho, mas, então eu acho que é muito, vai começar a acontecer muito disso também, obviamente não todos nessa escala, mas, a gente principalmente hoje, eu vejo como gestor, a gente precisa de tempo relativamente livre, a gente precisa de uma equipe qualificada, para conseguir justamente fazer essa parte do relacionamento, e que não vai ser só com a gente, não vai ser só com a gente, por exemplo, um salão de beleza que está em cima de um prédio, eu acho que a dona do salão de beleza vai começar a ficar um pouco mais disponível para as clientes, para ter esse relacionamento com as clientes, eu acho fundamental, porque você vê que não só tem pessoas por trás, mas principalmente que ela não está só interessada no seu dinheiro, no final é exatamente isso, você tem que agregar não só para o financeiro do seu cliente, mas também para a vida dela, entendeu? E as pessoas, eu acho que a partir de hoje, vão estar um pouco mais abertas a essa questão. Isso, porque quando a roda voltar a girar, e a gente voltar a ficar sem tempo, quem sabe agora a gente repense, peraí, eu estou gastando com alguém que nem sequer quer saber o que eu sinto, as dificuldades que eu tenho, se eu tenho filho, se eu não tenho filho, sabe? Então, quem sabe a gente consiga agora selecionar melhor onde a gente gasta o nosso dinheiro, e como a gente também, como profissionais, como a gente atende essas pessoas. Porque, às vezes, a gente cria uma barreira, ah, não, é só trabalho, não, não é isso. Agora, como eu estava falando, nunca, mais do que nunca, porque vai ter uma concorrência muito grande, e os segmentos que tu falou, por exemplo, cabeleireira, mas também tem outros segmentos, assim, que a gente vê que muitas vezes tem um distanciamento, por exemplo, advogados, eu fico pensando, tem tanto advogado, tem tanto advogado no mercado, é uma das profissões que mais formam pessoas no Brasil, e hoje tem um distanciamento, então, o advogado, ele fala daquela forma formal, assim, o médico também tem um distanciamento, quem sabe agora, cria, cria-se um modo diferente deles atuarem, de descer, quem sabe, do jurisdiquês, muitas vezes, e falar a linguagem mais natural, interagir com as pessoas, mandar uma mensagem mais humana, em vez de falar uma mensagem tão formal, olha o seu processo, está assim, lá na vara, tal, não, tem que mudar esse tipo de coisa, acho que as relações, e outra, muito marketing de experiência, eu vejo que, aqui, eu moro na Serra Gaúcha, e aqui está explodindo o turismo, primeiro foi Gramado e Canela, Bento Gonçalves, está cada vez mais forte, o segundo destino indutor aqui de turismo no Rio Grande do Sul, e a Garibaldi está crescendo muito no turismo, não sei como vai ser agora, eu torço muito para que a cidade continue avançando no turismo, mas está se criando muitas experiências, muitas experiências, então as pessoas, elas vão, montam um bar, mas elas montam todo um planejamento ao redor, para a pessoa chegar lá e viver aqui. Exatamente, eu estou vendo aqui, até a minha esposa falando, a Tiziane, ela está falando aqui, relacionamento vai ser tudo, estar mais presente, ouvir e executar o que o cliente está falando, ela falou até que o ramo dela é o pet shop, na verdade o ramo dela não é pet shop, o ramo dela é relacionamento, porque, porque, a concorrência, hoje o grande diferencial dela é o atendimento, sem tirar nem pôr, a gente mora hoje em cima do estabelecimento, praticamente, no mesmo prédio, então ela tem uma vantagem competitiva, excelente hoje, por exemplo, hoje, a loja não estaria fechada, mas devido a essa situação, está, então, a pessoa manda um WhatsApp, ela desce e atende, isso é fundamental, e é o diferencial competitivo dela hoje, imenso, com relação a uma grande rede, por exemplo, aqui no Rio, que é, por exemplo, a American Pet, que são, sei lá, 100 lojas, o preço é muito próximo, porque a margem, hoje, desse negócio, é muito próxima, mas, o relacionamento, é o grande diferencial, sim, a pessoa, muitas vezes, ela quer, ser atendida, e ela quer ser atendida, pelo dono, ela quer ser atendida, e ela quer ser, muito bem atendida, ela quer chegar na sua loja, num dia de calor, e quer ter a certeza, de que o seu ar-condicionado, está funcionando, ela quer chegar na sua loja, e ver, o banhista do cachorro, de sorriso aberto, por quê? Porque ela quer que o cachorro dela, seja bem tratado, é o filho dela, então, tudo isso, faz parte de uma experiência, no caso da Adsenia, uma experiência de bem-estar, onde ela envolve, tanto o pet, quanto o dono, isso é fundamental, obviamente, tem a questão da venda, óbvio, todo mundo abre um negócio, todo negócio tem única, não digo única, mas tem o objetivo de dar lucro, senão você não abria um negócio, não vou abrir, senão abro uma ONG, agora, a partir do momento, que você passa a envolver mais, você passa a tratar bem, dar uma experiência positiva para o seu cliente, nossa, aí você decola, e isso é o que, isso é o que, a gente estava esperando muito que acontecesse com o pet shop, mas, nossa senhora, do jeito que tu fala, com certeza, vai melhorar muito mais agora, ela vai ter, ela já tem um diferencial, né, ela é, o Renan aqui, que é o meu irmão, Renan Boeira, algumas empresas para melhorar, essa proximidade, até inventaram personagens, pensando na proximidade, exemplo, Magalu, robôs mais humanos, acredito que isso vai aumentar cada vez mais, obviamente, né? Sem dúvida. Sem dúvida, então, a gente já, quando faz, configura lá um Facebook, um Instagram, a gente já configura para a pessoa que envia uma mensagem, já receber uma mensagem, um pouco mais humana, com aquela coisa, estaremos respondendo em breve, eu acho que não. Não, a fidelização, a fidelização não existe sem a humanização, não existe, a não ser que você seja a Apple, e mesmo assim, eles te tratam muito bem, se você tem um problema no iPhone, ele está dentro da garantia, você não vai para um conserto, não, ele substitui, acabou, entendeu? Infelizmente, isso com a Samsung não funciona, não é assim, mas é de cada empresa. Eu vejo muito nessa questão, por exemplo, também do pet shop, teve uma situação que me marcou bastante, onde um cliente comprou um saco de ração, sei lá, 3, 5 quilos, eu vi porque isso, eu estava presente no dia, e a pessoa chegou para falar, olha, meu cachorro não está comendo, ela, não, tudo bem, me dá aqui, pau, mas aí, depois eu perguntei, mas vem cá, como é que é isso? Ela, não, não, a própria, a própria, o próprio fabricante incentiva a gente a fazer isso, se o cachorro não comeu, se ele quer trocar, é só ele entrar em contato com coisa, que o fabricante vai entrar em contato comigo, para falar, você pode substituir, e tudo assim, dentro dos panos, normal, tranquilo, sem problema nenhum, isso é uma estratégia de humanização, e de fidelização muito boa, porque a partir do momento em que o produto não está atendendo, mas você tem como poder, fabricante poder substituir, cara, isso é ótimo para o fabricante, e para o ponto de venda, porque você... Desculpa te cortar, mas para quem trabalha com marketing, propriamente, pessoas que estão aqui assistindo, esse momento que a gente está vivendo, se você já tem clientes, é crucial para justamente você mostrar isso para o seu cliente, que ele não é só mais uma mensalidade, ele vai levar muito em consideração a forma que você agir nesse período, por exemplo, ah, não, então, já que tu não tem dinheiro, vamos cancelar tudo. Acredito que a gente possa pensar em maneiras de não trabalhar também 100% de graça, mas quem sabe ajudar o cliente, que também vai estar passando por um momento tão difícil. Alguns negócios não conseguem operar, porque precisam fechar totalmente, outros podem à distância, e é nesse momento que vai se criar um elo bem forte, se o cliente é um bom cliente, ele também tem uma consciência do teu trabalho, ele vai valorizar. e isso que eu respondo já o J.C.N.S. Boa, Rafael e Priscila, haverá uma mudança de paradigma para as empresas de marketing pós-crise? Como podem aproveitar as oportunidades e ajudar principalmente os pequenos? Então é isso, a gente pode ajudar nesse momento, que a gente tenha um conhecimento, até onde a gente puder, para que eles compreendam que eles não são só o número, e estreitar essa relação. No caso, por exemplo, de um comércio pequeno, são essas pequenas coisas, do tipo, um restaurante, eu espero poder passar para um restaurante que ele precisa começar até a mostrar para os clientes que ele está higienizando a mesa, que o talher, de repente, está vindo quente porque está vindo esterilizado em alguma situação. Isso eu acho fundamental hoje em dia. A partir do momento em que, de hoje em diante, por um período, a gente vai precisar educar muito bem os nossos clientes com relação à percepção do consumidor para com o estabelecimento dele. E no caso das empresas grandes, por exemplo, a gente pensa, pô, como é que é, sei lá, uma rede de supermercado vai fazer isso? Eu já acho que, sei lá, quando a gente está falando de empresa grande, a gente já começa a tocar em alguns pontos como coisas mais complexas, tipo, política de transparência. Sabe? Como eu ficaria muito feliz hoje de ver um... Espera aí. Acho que... Acho que a Priscila caiu. Oi? Voltou? Voltou. Então, com o caso de uma empresa grande, por exemplo, eu começaria a tentar ver com relação, por exemplo, políticas de transparência. Eu ficaria muito feliz de ver como o mercado que eu vou, que é um mercado grande, um supermercado, como que ele trata o produto desde o momento que chega até o momento que ele vai para a prateleira. e isso digital nessa hora é perfeito para isso, porque você faz uma campanha com um custo baratíssimo, obviamente vai ter todo o custo de produção, não sei o quê, papapá, tudo isso, mas que já está dentro do custo dele de verba de TV, por exemplo, para começar a mostrar alguma coisa mais institucional, porque principalmente mercado, a gente vê muito aquela coisa, amaciante tanto, sabonete tanto, não sei o que é tanto, mas será que não é legal de repente falar, olha, o Presunique trata os produtos de uma forma diferente e mostrar que, olha, está tudo aqui em pallets que ficam acima do chão, o nosso chão é seco, não é um chão molhado, a gente tenta, de repente, manter dentro de um ambiente limpo, obviamente, dentro das expectativas. Muito bem observado, muito bem observado, porque eu, por exemplo, aqui na minha cidade, observei alguns mercados que não estavam usando, por exemplo, o álcool com a porcentagem que é indicada para conter ali o coronavírus, que é o 70%, estavam usando o inferior, não tinha alguém organizando filas, as pessoas indo comprar papel higiênico adoidadas, e agora as coisas mudaram, receberam críticas, e a gente viu, por exemplo, lugares que estão demarcando espaços no chão, fique aqui, com uma distância, organizando fila, isso que tu disse, mercados, mostrar como é que é a sepsia do lugar, e indústria também, penso assim, que a indústria teria que aproveitar esse momento para reforçar o seu marketing, mas também esclarecer o que eles estão fazendo para que as pessoas não percam os salários, ou então as condições, se elas estão trabalhando, as condições de saúde, porque poderia ser feito um vídeo institucional mostrando como é que foi feita a transformação interna, como é que eles estão se organizando, como é que eles estão pensando no bem-estar daquela família que vai deixar de receber aquele salário integral, e tudo isso, é a questão realmente como tu disse, trabalhar agora com marketing institucional, marketing comunitário também, mostrar como aquela empresa faz a diferença onde ela está inserida, como ela está pensando nas famílias, então tudo isso, e o marketing, outra tendência que eu vejo, é que a partir de agora muitas pessoas não faziam vídeos, eu tinha clientes assim, não, não tenho intimidade com o vídeo, Priscila, não tem como, e dizer, não, mas é muito legal porque tua audiência vai aumentar muito, não, mas para que, eu não gosto, e agora está todo mundo se comunicando assim, está todo mundo fazendo live, mandando vídeo, eu vejo que a partir de agora, quem sabe, muitos estabelecimentos, muitas empresas que não fazem uso dessa tecnologia vão passar a fazer. Exatamente, eu acho muito legal isso também, porque vai ser uma mudança aí de paradigma, eu estava até pensando aqui em diversas coisas, a gente estava falando da assepsia, de tudo, eu acho muito legal quando uma pessoa faz um tutorial para poder mostrar que ela sabe fazer aquilo, eu acho isso muito legal, eu acho que vai ser de fato um diferencial grande, e que vai ajudar a trazer muita gente, para o seu estabelecimento. Rafa, acho que foi uma conversa, estamos aqui praticamente uma hora, foi uma conversa bem legal, gostei muito, muito agregadora, compartilhamos muito, o pessoal que participou, se tiver mais alguma dúvida, Almeja Imóveis aqui, presente, são uns queridos, excelentes colocações. É, eu cheguei até a fazer, pensar de repente algumas dicas do tipo, do que a gente faz para poder, o que a gente faz para poder reforçar a marca, eu acho que uma a gente já falou muito aqui, que é a transparência, que é exatamente essa questão que a gente está conversando, reforçar a marca, é fundamental, hoje em dia, gosto, o institucional hoje é muito forte, eu vejo duas situações onde eu tomo como referência, uma, eu até participei, e a outra, não, mas eu acompanho muito, eu vejo, por exemplo, o que aconteceu com a tragédia de Brumadinho, no caso, a Vale tem feito um trabalho institucional excelente em reportar periodicamente o que eles têm feito para amenizar o problema, eles não fugiram do problema, obviamente não tinham nem como, mas eles precisam prestar contas para a sociedade, e isso tem sido ótimo, tanto que tem refletido até nas ações da Vale, eu vivi muito uma experiência da falência da Unimed, na época a gente já trabalhava com a Unimed, uma subsidiária da Unimed, a Unimed que atende toda uma região daqui do Rio de Janeiro, a Machado Fluminense, e com a falência da Unimed paulistana, muito rápido e a grosso modo, a Unimed não é uma Unimed só, não é igual a Volkswagen, são várias Unimeds e todas elas estão agregadas numa cooperativa, e se uma falir, a outra pode receber a carteira ou é redirecionada, enfim, tem uma coisa, mas a partir do momento em que uma quebrou, obviamente gerou aquele pânico, nossa, eu vou perder meu plano de saúde, então a gente na época desenvolveu todo um plano de comunicação, a gente ficou praticamente três dias dentro de uma sala de guerra, dentro da Unimed, a gente só saía para tomar banho e voltar, porque eram, sei lá, 180 mil clientes ligando desesperadamente, falando, olha só, e aí, eu vou perdendo o plano de saúde? Então, toda uma questão de planejamento, nossa, foi um negócio que a gente teve que pensar em três dias para poder depois soltar, logo depois para poder acalmar as pessoas, então, tudo vai do planejamento, que as pessoas precisam entender que a partir de agora tudo vai ser planejamento. Tem uma ferramenta muito boa que eu uso chamada PDCA, que em inglês é plan, do, check, act, planejar, realizar, checar e agir. e essa é uma ferramenta que não tem fim, você fica fazendo esse círculo várias e várias vezes e isso te ajuda a mitigar erros, isso te ajuda a pensar em coisas que o seu cliente não está pensando e muitas vezes com a cabeça até o seu dinheiro. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Lembra aqui para a gente que eu também não conheço essa ferramenta. O PDCA. isso é uma ferramenta de gestão empresarial. Eu aprendi na coisa, eu posso até depois a gente pode até repetir essa live para falar sobre a parte do PDCA um dia que é bem legal e ela basicamente faz você pensar em diversos pontos para poder solucionar erros e coisas enfim. é muito amplo. É muito amplo. E voltando para a questão das dicas atitude mental positiva não tem jeito. Tem que ter atitude mental positiva senão você vai ficar na espiral da infelicidade isso aí já era. Isso aí é fundamental para você acabar com qualquer tipo de negócio espiral da infelicidade. o que eu pensei também foi utilizar o upsell o cliente nossa 25 segundos o cliente que já é seu ele tende se for um produto bom e algo que ele precisa ele tende a aumentar o valor e outro que eu daria também é a recorrência recorrência se você tiver algum produto que você possa fazer recorrência é legal. E aí